Então, a minha ideia é que esses campos da periferia sejam aproveitados o máximo possível, que a expansão imobiliária não acabe com eles também, não empurre eles cada vez mais para longe. Tem que preservar esses campos, tem que cercar eles com alambrado, tem que fazer um trabalho bom, porque o esporte tira a criança da rua, o esporte faz o cara virar um bom cidadão e, às vezes, o cara vira até craque de clube. Então, precisa ter muito amor com a Varza, principalmente depois do 7x1 que a gente levou da Alemanha. Alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. E a Varza é uma saída. A gente não pode ficar importando esquema da Alemanha, da França, eles têm a realidade deles. Eles não têm cidade nenhuma com 10, 15 milhões de habitantes como nós aqui. Lá é 5, 6 milhões no máximo, no máximo. Londres tem 5 milhões, Berlim tem 5 milhões, França tem 4. Então, lá eles têm muito serviço e pouca gente. Aqui é o contrário, a gente não tem quase serviço nenhum e muita gente. Então, a Varza tem que ser preservada. E vai se preservar a Varza onde? Na periferia, que é onde tem lugar para se preservar. Então, essa liga vai nascer, vai nascer forte. E se depender de mim, já é um sucesso. E fala para nós aí, você falou que bateu uma bola lá no veterano, jogou na Varza. Qual que é a sua posição e se fosse um jogador, seria parecido com quem, Chicão? Eu era goleiro, né? Eu era goleiro. A minha inspiração era o Gilmar do Santos Neves. O Girafa, né? O Girafa começou no Corinthians, depois foi para o Santos, subiu campeão no Santos. Morreu há uns dois, três anos atrás. E ele era a grande inspiração para todos nós. A garotada curtia muito o Gilmar do Santos Neves. Depois o Valdir Joaquim de Moraes, que jogava no Palmeiras, que hoje é meu amigo. Ainda bem o Berdan Cartani. Jogava bola com o Berdanzinho, filho dele. A gente ia tomar aqui suco na casa dele. Olha aqui, que eu estou lembrando. Então, eu nasci, eu era moleque de rua, gostava de Varza. Então, meu pai falou, não joga bola na rua, eu ia jogar uma ali na Varza. Na Varza ele não mexia. Então, eu era goleiro, jogava bem, minha especialidade era pegar pênalti.